Que Beleza São Paulo, oi, terra boa Chuva miúda, gerrada e caroa Mas o paulista não vive à toa Na cidade ou no campo, na indústria a trabalhar Mas está o paulista, São Paulo não pode parar É mistura de raça, povo alegre e gentil Cabeça, tronco e membros, coração no braço Ei, São Paulo, terra boa Chuva miúda, gerrada e caroa Mas o paulista não vive à toa Vamos lá! Ei, São Paulo, terra boa Chuva miúda, gerrada e caroa Mas o paulista não vive à toa Na cidade ou no campo, na indústria a trabalhar Mas está o paulista, São Paulo não pode parar É mistura de raça, povo alegre e gentil Cabeça, tronco e membros, coração no braço Ei, São Paulo, terra boa Chuva miúda, gerrada e caroa Mas o paulista não vive à toa Ei, São Paulo, terra boa Chuva miúda, gerrada e caroa Mas o paulista não vive à toa Mas o paulista não vive à toa Mas o paulista não vive à toa